Bom, então agora vamos formalizar realmente o que é uma máquina de Turing e como ela computa realmente, como ela aceita cadeias, tá? Então, uma máquina de Turing agora é uma setiupla, então a gente precisa de sete coisas para definir o que é uma máquina. A primeira delas é um conjunto finito de estados, como sempre. A segunda é o alfabeto de entrada. E o importante é que neste alfabeto de entrada não possa existir algum símbolo que a gente definiu como sendo símbolo de branco, né? A gente definiu esse símbolo aqui, mas poderia ser algum outro. Ele vai ser o símbolo especial de branco e ele não pode estar no alfabeto de entrada. Mas ele deve estar no alfabeto da fita, então a terceira coisa que a gente precisa é um alfabeto da fita, justamente. O alfabeto de entrada está contido nesse alfabeto também e o símbolo de branco, certo? Já voltamos aí na função de transição, a gente tem agora três estados especiais, certo? O estado inicial, o estado de aceitação e o estado de rejeição. E é importante que o estado de aceitação e de rejeição são dois estados específicos diferentes, tá? Bom, e a nossa função de transição, ela recebe um estado e um símbolo do alfabeto da fita, né? E ela devolve um trio agora, né? Que é um estado, um símbolo da fita e uma anotação aí se ela vai para a direita ou para a esquerda, certo? Então, se eu estou em um estado qualquer, lendo algum símbolo aí que está na fita, eu posso ir para algum outro estado, né? Escrever alguma coisa no lugar daquele símbolo e ir para a direita ou para a esquerda, certo? E aí, com essa definição aqui da função de transição, a gente consegue ver que essa máquina que a gente está definindo, ela é determinística, certo? Desse jeito que a gente está definindo a função de transição, ela está me dizendo qualquer parzinho, estado e um símbolo do alfabeto da fita, tem que ter bem definido o que vai ser feito, né? Para qual outro estado a gente vai, o que a gente vai escrever no lugar daquele símbolo e se vai para a direita ou para a esquerda, né? Então, isso é uma função determinística, essa é uma máquina determinística, tá? Essa definição que eu estou dando aqui é a definição que está no livro do Sipser, que é o livro que eu uso como base aqui, certo? Mas tem alguns outros livros que eventualmente vão definir um pouquinho diferente, tá? Para a gente, por exemplo, uma fita, ela tem a extremidade aqui da esquerda, né? Limitada. Ela é ilimitada para a direita, mas ela tem aqui um início, tá? Não são todos os livros que definem isso. E a gente vai ver um vídeo mais adiante sobre algumas dessas variações que existem. E o interessante é que todas essas variações têm o mesmo poder dessa variante aqui que eu escolhi, tá? Então, tudo bem, a gente vai manter essa daqui no restante dos vídeos aí. Mas é importante lembrar que existem outras possibilidades e todas elas têm o mesmo poder, no sentido de que elas conseguem reconhecer o mesmo tipo de linguagem e aceitar o mesmo tipo de cadeias, tá? Bom, então está aqui um exemplo formalizando aquela máquina que a gente já viu no vídeo anterior, né? Então, eu tenho aqui o conjunto de estados dela, são sete estados. O alfabeto de entrada, né? ABC. O alfabeto da fita, né? Que contém o alfabeto de entrada e ainda contém outros símbolos, inclusive o símbolo de branco. A função delta de transição que vai ser definida aqui nessa tabelinha, né? E os três estados especiais lá, né? O estado inicial de aceitação e rejeição. Essa é uma tabela já parecida com o que a gente viu lá em autômodo finito determinístico, né? Então, dado um símbolo, dado um estado qualquer e dado um dos símbolos quaisquer, mas agora referente aí ao símbolo da fita, ao alfabeto da fita, né? A gente tem que ter um lugar, um trio aqui bem definido para cada um desses casos, né? Então, por exemplo, na nossa figurinha a gente tem, olha, do estado Q0, lendo um A, eu vou escrever X, vou ir para a direita e vou para o estado Q1, certo? Então, é isso que está aqui. Então, do estado Q0 lendo um A, eu vou para o estado Q1, escrevo X e vou para a direita. Essas entradas que eu deixei em azul aqui são referentes a essas transições que estão no diagrama, tá? Qualquer outra entrada dentre essas aqui que eu não coloquei ou essas aqui que estão em laranjado, elas estão me indicando que eu vou para o estado de rejeição, tá? Eu só não coloquei realmente para não poluir esse desenho, mas todas essas são iguais que estão dizendo vai para o estado de rejeição, escreve um branco, né? No exemplo que eu coloquei aqui, escreve um branco e vai para a direita. Ah, então, ah, do estado Q4, lendo um C, né? Quando a gente olha aqui, estado Q4 lendo um C não tem o que fazer nesse desenho. Não tem o que fazer no desenho porque eu não coloquei, mas na verdade, estou falando vai para a rejeição. Então, lendo um C, escreve branco e vai para a direita e vai para o estado de rejeição. Eu poderia manter o próprio C aqui, tá? Seria algo talvez até melhor de se fazer para você eventualmente não estragar o que estava na fita, né? Mas, principalmente, para esse exemplo aqui, isso não era necessário. Então, todas as entradas faltantes e todas as setinhas faltantes nesse diagrama estão indicando isso, né? Olha, estou no estado Q2 e li um A, não tenho o que fazer aqui. Na verdade, tem. É para você ir para o estado de rejeição, tá? Então, lendo um A, lendo um X do estado Q2 também não tem o que fazer. Então, lendo um A, escreve branco e vai para a direita. Lendo um X também, escreve branco e vai para a direita. Tudo isso, a gente está indo para o estado de rejeição. Bom, de forma similar com o que a gente teve lá em automato com pilha, a gente precisa de algo aqui para representar o estado atual da máquina, tá? Que é o que a gente chama de configuração da máquina. Então, dado uma máquina qualquer, uma configuração dela é uma sequência aqui de duas cadeias em volta de um estado, tá? Então, α e β são cadeias descritas em cima do alfabeto da pilha. sendo que α e β, né? A concatenação de α com β é o conteúdo atual da fita e que é algum estado que é o estado atual da máquina, né? Onde a máquina está nesse momento. E escrever desse jeito significa que atualmente a cabeça da máquina está sobre o primeiro símbolo da cadeia β, tá? Então, por exemplo, eu tinha desenhado dessa forma aqui no outro vídeo, né? Então, eu tenho o conteúdo da fita atual aqui, que vai até o primeiro símbolo branco, né? A gente não tem por que lembrar que tem uma infinita quantidade infinita de símbolos brancos depois, mas temos, né? E nesse momento aqui o que a gente tem é a máquina no estado Q2 apontando para o primeiro C ali, certo? Então, essa aqui é a representação dessa configuração, tá? Eu tenho uma cadeia aqui que eu chamei de α, né? É justamente esse trecho todo antes da cabeça da fita, o estado e a cadeia β que vem depois, certo? Então, a ideia aqui é que o Q2, a gente está no estado Q2 e estamos olhando para o símbolo C nesse momento. Também, de uma configuração atual, a gente pode ir para outra configuração, né? A máquina se movimenta, a máquina faz computação, tá? Então, a gente tem dois tipos de movimentos na nossa máquina, né? Para a esquerda ou para a direita. Então, se a gente tem uma, na nossa função de transição, né? A possibilidade de, estando no estado QI, lendo o símbolo Y, né? Então, Y é um símbolo do alfabeto. Vai para o estado QJ, escreve Z e vai para a esquerda. Se isso existe na nossa função de transição, então, essa configuração, ela gera essa outra configuração, né? Ela deriva essa outra configuração. E isso é um movimento da nossa máquina. Então, só para a gente entender qual é esse movimento, né? Então, isso é uma configuração, porque eu tenho aqui uma cadeia, duas cadeias, né? De símbolos do alfabeto, com um estado ali no meio delas. Então, essa configuração está dizendo para a gente justamente, olha, eu estou no estado QI nesse momento, e estou apontando para o símbolo Y, estou lendo o símbolo Y. Por essa regra aqui de transição, o que a gente vai fazer é, no lugar do símbolo Y, eu vou escrever o símbolo Z, certo? Então, no lugar do Y virou Z, a máquina foi para a esquerda, e foi para o estado QJ também. Então, essa nova configuração diz para a gente que eu estou no estado QJ lendo o símbolo X. Outra possibilidade de movimento é para a direita, né? Então, se estando no estado QI lendo o símbolo Y, eu posso ir para o estado QJ, ler Z e ir para a direita, então, na verdade, aquela mesma configuração ali de cima vai originar uma outra, né? Então, eu estou no estado QI lendo Y, o que eu vou fazer é ir para a direita e escrever o Z, né? Então, olha, o Y aqui virou Z, porque eu fiz essa escrita e fui para a direita. Então, agora, eu estou apontando para o primeiro símbolo que está na cadeia beta, certo? Tem um caso especial que vale a pena a gente destacar aqui, que é, se eu estiver nessa configuração, o que significa? Eu estou lendo o primeiro símbolo da fita, né? Então, não tem nada à esquerda do estado aqui, significa que não tem nenhuma cadeia, ou seja, eu estou realmente no início da fita. Se eu estou no início da fita e existe uma transição que me permite escrever um símbolo e ir para a esquerda, como não existe esquerda, porque a nossa fita é limitada, é esquerda, o que vai acontecer é que eu vou, sou capaz de gerar, é um movimento que eu vou ficar parado, tá? Então, eu sou capaz de gerar uma nova configuração. Fui para o estado QJ, escrevi Z no lugar do Y ali, mas não me movimentei, porque foi pedido, né, foi exigido aqui que eu fosse para a esquerda, não tem esquerda. O que acontece, então, é que a gente fica patinando ali na primeira posição, mas esse tipo de movimento é possível, tá? O que vai acontecer é realmente isso, a gente vai continuar naquela posição, não tem movimento porque não tem fita para a esquerda. E, por fim, também, de forma parecida com o que a gente fez lá em Autômodos Compilha, eu posso usar esse símbolo da catraca aí com um asterisco em cima dela para indicar para a gente que tem uma sequência de zero ou mais movimentos acontecendo, né? Então, eventualmente, de uma determinada configuração, não é importante quais foram as configurações intermediárias para chegar em uma outra configuração, a gente representa, então, com um único símbolo. Existem ainda algumas configurações que têm nomes especiais aqui, então, qualquer configuração do tipo Q0ω é a configuração inicial, certo? Então, eu estou no estado inicial, né, que é o Q0 da minha máquina, e estou vendo o primeiro símbolo de toda a cadeia que me foi dada, então, essa aqui é a nossa configuração inicial da máquina. Qualquer configuração que tenha o estado QA, que é o estado que aceita dessa minha máquina aqui, ela é uma configuração de aceitação. E qualquer configuração que tenha o estado QR é uma configuração de rejeição. Tanto configurações de aceitação quanto rejeição são chamadas também de configurações de parada, porque é aquela ideia, assim que eu chegar em um desses dois estados, a máquina vai parar de computar. Não importa qual é o conteúdo da fita, não importa em que ponto da cadeia a máquina está, chegou no estado de aceitação ou de rejeição, a gente para e, bom, se chegar no estado de aceitação, aceita, se chegar no estado de rejeição, rejeita. Dada uma máquina e uma cadeia, a gente também tem aquele termo de aceite, né, então, a gente vai dizer que a máquina aceita a cadeia, se saindo da configuração inicial, com zero ou mais passos, a gente consegue chegar numa configuração de aceitação. Então, isso é bem parecido com o que a gente viu lá em AFDs e em Autônomos com pilha também. Eu tenho a minha cadeia que foi dada de entrada, fui fazendo movimentos, né, que é o nome que a gente dá aqui para as máquinas, fui fazendo movimentos e, eventualmente, cheguei no estado de aceitação, que antes, para a gente, só tinha um que era o estado final, certo? E, justamente, pelo fato de a gente agora ter dois estados especiais, a gente tem também uma outra nomenclatura, certo? Então, a gente aceita uma cadeia se a gente chega numa configuração de aceitação e a gente decide uma cadeia se a gente chega numa configuração de aceitação ou de rejeição, a partir das configurações iniciais, certo? Então, vamos ver algum exemplo aqui dessas nomenclaturas, tá, e dessa anotação também de movimento, né, para ficar um pouco mais claro. Pegar aquele mesmo, aquela mesma máquina que a gente está vendo, certo? Suponha que a gente recebeu essa cadeia, AABBAC, né, então, essa aqui é a configuração inicial, estou no estado inicial apontando para o primeiro símbolo da cadeia. Então, estando no estado Q0, lendo um A, o que a gente faz? Aqui diz para a gente ir para o estado Q1, escrever um X e andar para a direita, né? Então, é esse movimento que está sendo representado aqui, ó. Então, escrevi um X no lugar do A, fui para a direita, me movi para o estado Q1 e agora eu estou apontando, então, para o segundo símbolo da cadeia, né? Dessa configuração aqui, então, estou no estado Q1 lendo um A nesse momento, estou no estado Q1 lendo um A, aqui me diz para escrever um A mesmo, né, e ir para a direita. Então, aqui continua, então, é esse movimento aqui, né, que eu estou vendo agora, continuo com o A escrito ali, fui para a direita e continuei no estado Q1 também. Então, agora eu estou no estado Q1 lendo um B. Do estado Q1 lendo um B, a gente consegue fazer um movimento para essa próxima configuração aqui, então, do estado Q1 lendo um B, a gente vai escrever um Y, certo? Então, está aqui o Y foi escrito, fui para a direita também, só que agora eu estou no estado Q2. Do estado Q2 lendo um B, que é o que está sendo representado aqui, do estado Q2 lendo um B, escreve B mesmo, vai para a direita e continua no Q2. Então, escreve B mesmo, foi para a direita e agora continua no estado Q2. Agora eu estou lendo um A, né, a partir do estado Q2. Do estado Q2 lendo um A, né, não tem aqui no diagrama nenhuma setinha saindo, o que significa que, então, a gente está indo para o estado de rejeição, tá? Então, é isso que aconteceu, eu fui para o estado de rejeição, como eu tinha mostrado para vocês, né, eu vou para a direita e escrevo um símbolo de branco ali. Então, a partir dessa configuração inicial aqui, que é 0ABBAC, a gente chegou na configuração de rejeição, porque a gente tem aqui o estado de rejeição no meio, né, das nossas cadeias aqui. Então, isso significa que a minha máquina decidiu algo sobre essa cadeia, né, porque ela rejeitou a cadeia, então ela tomou uma decisão, ela rejeitou essa cadeia. Agora, da configuração inicial onde eu recebo a cadeia A, A, B, B, C, C, eu não vou ler um por um, mas essa aqui é a sequência de movimentos, né, que a minha máquina vai fazer e, como a gente pode ver aqui, ela consegue chegar numa configuração de aceitação, certo? Então, é essa máquina nossa que também decide a cadeia A, B, B, C, C, porque ela decidiu aceitar. Mas é mais do que isso, né, ela não só decide, ela também aceita essa cadeia. E veja como a gente precisou, né, de muito mais passos, muito mais movimentos para chegar aqui nessa configuração. Agora, vendo esses dois exemplos, a gente pode chegar talvez numa conclusão falsa, que é, ou eu vou chegar no estado de rejeição, ou eu vou chegar no estado de aceitação. E, infelizmente, não é sempre que isso vai acontecer. Pode ser o caso de a máquina não conseguir nem chegar no estado de aceitação e nem em nenhum estado de rejeição, tá? O que vai significar, então, que ela vai entrar em loop e não vai parar, tá? Então, a gente pode ter esse tipo de problema. Uma máquina que nem vai conseguir aceitar e nem vai conseguir rejeitar. Pode ser, eventualmente, porque a gente projetou ela de forma errada, ou pode ser porque a gente está tratando de linguagens realmente muito difíceis e que a gente não consegue projetar uma máquina que vai conseguir sempre realmente tomar uma decisão em cima daquela cadeia de entrada. E aí, por isso também que a gente tem outras duas nomenclaturas aqui. Considere uma linguagem qualquer, tá? Descrita aí sobre algum alfabeto. A gente diz que uma certa máquina decide essa linguagem se para qualquer cadeia que você passar daquele alfabeto, a máquina consegue tomar uma decisão, tá? Então, não importa a cadeia que você passe, a máquina consegue tomar uma decisão de aceite ou rejeite daquela cadeia. Agora, eu vou dizer que a máquina apenas reconhece a linguagem se a linguagem L aí que eu comentei é a linguagem das cadeias que são aceitas pela máquina. Essa terminologia aqui de reconhecimento é exatamente igual ao que eu definia antes para automatos finitos ou automatos com pilha, né? A linguagem reconhecida por aquela máquina lá era a linguagem formada pelas cadeias aceitas por aquela máquina, certo? Mesma coisa para cá, né? Então, se a gente pega todas as cadeias aceitas por uma máquina de Turing, essa linguagem aí vai ser a linguagem reconhecida pela máquina de Turing. Acontece que aqui, o que é não aceitar, né? Nos automatos finitos determinísticos e nos automatos com pilha, a gente sempre tinha a máquina se movendo para a direita, fazendo a leitura de um novo símbolo. Quando ela chegava no final da cadeia, ou ela iria estar no estado final ou não. E pronto! Isso significava que ou ela ia aceitar ou ela ia rejeitar. Porque se ela não estava no estado final, terminou de fazer a leitura, ela não aceita aquela cadeia. Agora, para máquinas de Turing, se eu não chego em um estado de aceitação, eu tenho duas opções, né? Ou eu vou chegar em um estado de rejeição, ou eu vou continuar computando. Agora aqui a gente não tem mais controle da leitura. É a própria máquina que está fazendo o controle da sua leitura, se ela vai para a esquerda ou direita depois que ela lê alguma coisa. Então, não aceitar, não chegar em um estado de aceite, significa que ou eu vou chegar em um estado de rejeição, tudo bem, ou eu não vou conseguir parar direito nenhum, tá? Então, por isso que é importante a nomenclatura agora de decisão. Para diferenciar realmente a máquina que consegue parar sempre, qualquer cadeia que você der para ela, ela vai conseguir parar, da máquina que não vai conseguir parar. E aí, com isso, a gente tem... Agora a gente pode definir, então, as nossas novas classes de linguagem aqui. Então, a gente já tinha as linguagens regulares, as linguagens livres de contexto, e agora a gente vai ter as linguagens turindecidíveis e turinreconhecíveis. Uma linguagem é turindecidível, ou em alguns livros também você vai encontrar a nomenclatura de recursiva, para o nome dessa linguagem, tá? Se existir uma máquina que a decide, quer dizer, que dada qualquer cadeia descrita em um certo alfabeto aí, a máquina vai realmente tomar uma decisão, se ela para ou não, se ela aceita ou se ela rejeita. Ela consegue decidir se a cadeia pertence à linguagem que ela está querendo reconhecer, ou se ela não pertence àquela linguagem. E uma linguagem vai ser turinreconhecível, ou também um outro nome aí é recursivamente numerável, se existir uma máquina que a reconheça. E aí está a diferença de novo. Então, se eu passar para essa máquina aí, que é uma reconhecedora, qualquer cadeia descrita no alfabeto, eu realmente consigo fazer a máquina aceitar se a cadeia pertencer à linguagem que eu estou interessado. Agora, eu não consigo descobrir o que acontece se a cadeia não pertence à linguagem, porque a minha máquina pode rejeitar ou entrar em loop. Então, uma máquina vai ser decisora se ela conseguir descobrir realmente se qualquer cadeia que você passar para ela vai ser da linguagem ou não. Então, ela consegue tomar uma decisão. E a máquina vai ser uma reconhecedora se para qualquer cadeia que você passar, ela só consegue aceitar quando a cadeia pertence àquela linguagem. E ela não toma uma decisão de parada sempre que a cadeia não pertencer à linguagem. Ela pode entrar em loop quando a cadeia não pertencer à linguagem. Ela realmente só consegue reconhecer cadeias que estão naquela linguagem. Ela não sabe o que fazer quando a cadeia não está na linguagem. Então, apesar desse possível problema com algumas máquinas, né, de eventualmente elas não conseguirem parar, essa máquina aqui que a gente está usando como exemplo até agora, ela é uma decisora. Ela sempre para, tá? Então, essa máquina aqui, ela está da qualquer cadeia do alfabeto, qualquer cadeia, então, de As vezes Cs, né, ela sempre vai conseguir decidir se é uma cadeia do tipo AN, BN, CN, ou seja, com a mesma quantidade dos três e nesta ordem, né. Se for, então, ela vai aceitar e qualquer outra coisa ela consegue rejeitar, tá? Então, essa máquina aqui em particular é uma decisora. Esta linguagem, ela é uma linguagem Turing decidível. Porque existe uma máquina decisora que decide essa linguagem. Com essa definição, o que a gente consegue perceber é que toda linguagem que for Turing decidível também é Turing reconhecível, certo? Porque, afinal de contas, se eu consigo decidir se a cadeia está na linguagem ou não, ela, em particular, vai estar aceitando quando a cadeia está na linguagem. Só que ela vai sempre conseguir rejeitar quando a cadeia não estiver na linguagem. Então, o conjunto das linguagens Turing decidíveis, que, eventualmente, eu só vou usar o termo decidível mesmo, tá? Conjunto das linguagens Turing decidíveis está contido no conjunto das linguagens Turing reconhecíveis, certo? Então, a gente pode afirmar isso justamente por essa observação. Olha, toda linguagem que for Turing decidível, quer dizer que vai ter uma máquina de Turing decisora para ela, uma máquina que sempre consegue parar se a linguagem pertence, se a cadeia pertence à linguagem ou não, ela consegue parar, está contido no conjunto das linguagens Turing reconhecíveis. Então, toda linguagem para a qual eu consigo fazer uma máquina de Turing decisora ela, em particular, vai ser uma máquina também reconhecedora. Bom, e esse é o nosso novo diagrama que mostra a relação entre as classes de linguagens que a gente viu, que são todas as que a gente vai ver nesse curso, né? Então, a gente já sabia que as linguagens regulares estavam totalmente contidas dentro das Turing de contexto. Eu acabei de comentar que as linguagens Turing decidíveis estão totalmente contidas dentro das linguagens Turing reconhecíveis, né? Então, o conjunto das linguagens Turing decidíveis está contido dentro do conjunto das linguagens Turing reconhecíveis. E agora eu estou falando para vocês que o conjunto das linguagens livres de contexto está contido dentro das linguagens Turing decidíveis. E a gente vai ver uma demonstração de porquê que eu posso afirmar esse tipo de coisa. Mas lembrem-se, como é que a gente fez para mostrar essa relação entre linguagens livres de contexto e linguagens regulares? Olha, o que eu fiz foi mostrar como pegar um automófilo definido determinístico e construir uma gramática livre de contexto para ele. Então, o que a gente precisa fazer aqui é se eu tiver uma gramática livre de contexto para uma certa linguagem eu consigo criar uma máquina de Turing que vai decidir essa mesma linguagem? Então, a ideia vai ser essa, tá? A gente tentar simular essa gramática livre de contexto funcionando só que usando uma máquina de Turing. E isso vai provar para a gente que esse conjunto, então, está contido totalmente dentro das linguagens Turing decidíveis, tá? Uma coisa um pouquinho mais simples de ser observada por enquanto é que veja que uma máquina de Turing ela é um automófilo definido determinístico só que eu não estou usando o poder de se mover para a esquerda que ela tem e nem o poder de escrita, certo? Então, eu estou basicamente só andando para a direita lendo símbolos da entrada sem escrever nada. Isso é um automófilo definido determinístico, né? Então, a gente consegue com uma máquina de Turing facilmente simular um automófilo definido determinístico. Com isso, então, a gente já mostra que as linguagens regulares estão totalmente contidas dentro das linguagens Turing decidíveis, certo? Então, realmente, num vídeo futuro a gente vai ver como fechar essas relações mostrando como simular gramáticas livre de contexto usando máquinas de Turing. e aí ou